Salve, salve rapaziada, boa pra nós, estamos iniciando pra mais um vídeozão, mais um vídeo pesado pra vocês, GTA, essa é a vida real, vamos de marcha meus parceiros, sexta-feira e meus bacanos, naquele modelão, aí o pai tá de Kombi mano, é, coloquei a bichona pra rodar, agora já tô indo pra casa mano, tô indo pra casa de quebradinha. Vambora né meus parceiros, rapaziada, de começo já fortalece o nosso trabalho aí mano, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário, e é marcha meus parceiros, ó, a bombizinha tá na nossa, esse daqui é a pura, esse daqui é a pura, papo reto, botei a bichona pra rodar, fui até longe mano, era só pra dar uma volta no quarteirão, fui longe rapaziada, papo reto, fui rodar com ela, pra ver se ela tava boa né, O bagulho tá zero, tá baixo hein, a criança tá andando baixo, chegar lá em casa lá eu mostro pra vocês, pra quem nunca viu a combizinha, só é meio devagar né rapaziada, porque é uma Kombi né mano, sistema é um pouquinho mais antigo, tem que, tem que respeitar né mano, tem que respeitar as senhoras, é, vamos lá rapaziada, e aí meus parceiros, hoje é dia hein mano, hoje é dia de nós colocar aquela 300 na chapa, papai, Twister 300 hoje vai entrar na chapa, sem dó, vai dar uns grau e corte de quebrada aí, os primeiros grau e corte dela, demorou, então vai acompanhando mano, fica até o final que o videozão vai tá top aí pra vocês, beleza, lembrando que final de semana tem conteúdo aí no canal também, então tem conteúdo todo santo dia rapaziada, passa nas redes sociais também, que vira e mexe, a gente sempre tá postando alguma coisa, demorou, e é isso, vamos acompanhando aí, pega seu lanche, seu almoço, o que você tiver comendo aí, senta no sofá, na cadeira, fica à vontade pra assistir o videozão aqui, hoje o baguinho vai tá top hein, e é isso, o maluco vai parar aqui, eu não vou não mano, eu vou direto, tem ninguém na quebrada, ó, quebrada tá vazia fi, praticamente, porque aqui é o interior né, vamos ver na cidade mesmo aqui, mas acho que tá tudo vazio rapaziada, rapaz, tem um negócio sinistro ali, o avião passando, vocês viram de onde ele saiu, rapaz do céu, aqui tá mano, cada dia é uma novidade nova mano, é uma pérola que aparece, só bucha rapaziada, é isso, a combizinha vai que vai molecote, ó, na maciota, aqui ainda vai acelerando fi, suspensão do baguinho é toda feita, então tipo assim né, não pode ter dó não rapaziada, baguinho é pra torar mesmo, aqui não tem dó não, ó, passou no vermelho, tava vindo ninguém, tô indo embora rapaziada, semáforos daqui nunca tem radar, conheço todos aqui mano, não vai tacando macho, se não é ficar esperando ali no semáforo, não vai ficar cozinhando o dia inteiro ali meus parceiros, ó, e a combia vai que vai molecote, o barulhão dela é esportivo né, parece, é, ó, doido pra acelerar mano, os caras, os caras andam devagar família, tem uns caras que é pé de break mesmo meus parceiros, tem uns caras que é, tão ruim no toque hein, não que eu seja, nossa, cê é louco, esse cara é o piloto da vida, não mano, mas pelo amor de Deus, tem uma galera aí que dirige há 10 anos e 10 anos parece que não aprendeu nada rapaziada, é complicado meus amigos, mas enfim, já tô chegando em casa praticamente, praticamente, vamos guardar nossa Kombi, sacar a Titanzone, roletar até, praticamente rapaziada, já tá quase no fim da sexta-feira aqui pra mim, hein, praticamente mano, eu só vou fazer uns bagulho em casa, acho que vou dar uma geralzinha em casa, vou jogar uma sinuca, fazer uns bagulho da hora com o parceiro lá né mano, da sinuca, o brother da sinuca, vai jogar uma sinuca ali, tirar uma resenha, às vezes até assar uma carne ali, e acho que eu vou sacar essa moto só de noite hein, mas vai sacar de noite que não vai ter ninguém, aí sim vai ser sequência rapaziada, mas vai mandar só os pureza, mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a Kombizinha mano, pra quem nunca viu, nossa Kombizinha é bem simples rapaziada, aqui é só pintura zera, tá tudo feito papai, ó, dá atenção meus parceiros, aí rapaziada, aqui o carro é novo hein, ó, ó o barulho do escapamento, aí família ó, revisão técnica, é mano, a bichona é gringa, aí ó, tá uns selos aí, tá umas paradinhas, barulhinho né mano, que chave né rapaziada, barulhinho da Kombi não tem pra ninguém né, e a bichona é cepada no chão filho, aqui não é ar não, que é suspensãozinha preparada aí na fixa, tá como naquele modelo, da hora, ó o salão dela aí ó, bem novo rapaziada, você não vê um detalhe aqui ó, você não vê um defeito, salão da bichona é zero, e é isso rapaziada, agora eu vou guardar minha Kombi, deixar o baguinho guardadinho bonitinho, ainda bem que ela tá rodando legal aí, já deu pra dar uma roletadinha com ela, e é isso, aí mais tarde eu volto com vocês aí mano, quando eu for sacar a moto pra nós dar um pinhão de quebrada, mandar só os puros, demorou? Tamo junto rapaziada, até daqui a pouco. Vambora rapaziada, a motinha tá na nossa hein, voltando aqui daquele jeito família, olha, fiquei lá em casa lá mano, tava tirando a resenha lá com o parceiro, mas é só uma carne, mano, ixi, olha os homens, já vão ficar de boa, aí já saquei o retrovisor da moto, a motinha tá sem placa ainda né, toma, você é louco, agora é sequências filho, sai da frente que os menores é ruim, ninguém na quebrada rapaziada, toma, Ó, nós já tá se entendendo hein, ah, e falar pra vocês, desativei o ABS da moto hein, desativei o ABS, agora o boga é brinquedo fi, ó, vamos rapaziada, joelho no banco, ah, o lecote, agora essa aqui tá na nossa filho, papo reto, de noite, ninguém na quebrada, só tava esperando por esse momento rapaziada, você é louco, mandando o curo meus parceiros, ó, vamos ó, parabarro, ó o parabarro, o parabarro já tá indo de F hein, mano, o bagulho é muito leve rapaziada, nossa a moto deu umas bambiadas ali monstra agora hein, tem que tomar cuidado família, tem que tomar cuidado, logo menos não vai sacar o filtro família, o bagulho agora é só sequência, vamos dar um rasante com ela, escuridão né rapaziada, nem sei se na GoPro vai tá de boa mano, mas na edição vou tentar dar uma clareada, tá ligado, a GoPro é meio complicado mesmo família, não tem jeito, se eu não inventasse de sair com ela de noite, ia encostar lá no rodoaulas fi, mas nós deixa pro outro dia, toma, toma, primeiro grau e corte no bagulho fi, vai segurando, isso menor é ruim rapaziada, isso menor é ruim mesmo hein, naquele modelo fi, você é louco, o mote já tá na maior chave, tô gostando rapaziada, teria fácil mais uma dessa hein, manda a lombada, ó, mandando o curo rapaziada, vamos pegar aqui a rodovia agora, vamos, sentido interior, outras quebradas, a noite é uma criança meus parceiros, vou mandar o curo aqui hein, bom mano, sequência rapaziada, você é louco, aqui não tem pra ninguém família, já deixa seu like hein mano, não esquece, tá assistindo até aqui, deixa seu like mano, fortalece nosso trampo, vamos estar trazendo mais conteúdo pra vocês aí, beleza? ó o avião lá em cima, ó que brisa, ixi já era, já até passou, de original hein família, nós não tiramos o filtro, não tiramos nada hein, depois nós vamos tirar o filtro dela, vai deixar como, naquele procedimento que vocês gostam né, toma, isso é louco, vivências meus parceiros, vivências hein, já vamos pegar puxando pra outra cidade ali, do lado, não finalizando aquele modelo hein, isso é louco, que chave rapaziada, não dá, não dá vontade de parar de andar nessa moto, dá vontade de ficar roletando, roletando até, porque a motinha é muito boa mano, ó, opa, opa, segura, é moleque, bagulho é chave, bagulho é chave, pode par que essa moto aqui é chave, não tem outro igual, toma, só sequência papai, essa daqui é pra deixar qualquer cabo a doido, você está vendo que a motinha decola né, e é só 300, imagina se isso aqui é uma 600 cilindrada, meu amigo já teria ó, tudo longe papai, e aí minha rapaziada, já estou desquebrado aqui na outra cidade hein, vou parar ali só pra encerrar o videozão, vamo lá, ah moleque, rapaziada, é isso mesmo, vou deixar o videozão por aqui, deixa só parar a moto pra nós encerrar naquele modelo, vou parar a moto aqui ó, de quebrada, então é isso minha rapaziada, encerrando mais um videozão aí pra vocês, certo, lembrando que final de semana, ó, agora que eu estou vendo aqui ó, ó lá ó, já deu uma levantadinha, final rabita, boa, já era, tamo junto rapaziada, lembrando que final de semana vai ter mais um conteúdo aí pra vocês, mais conteúdos né, então é isso, um forte abraço pra geral, espero que vocês tenham gostado do Grau e Corte Favela aí, primeiro Grau e Corte na Quebrada, com a nova Twister, nossa nova conquista, e agora é marcha, semana que vem tem mais, tamo junto minha rapaziada, valeu, até a próxima, muito obrigado, valeu, falou e fui, Chavaio, Chavaio, sou problemático, seguro menos, indef4, descendo a ladeira, traqueio, Chavaio, sou sistemático, o toqueiro fantasma, te assombra, caminhota preta, preta, o toqueiro fantasma, te assombra, caminhota preta, ickeda, coro e apreta, coro e zama, coro e sangrazão de rei, na favela eu bim por o bem, manda eu nunca imaginei, que essa história eu canetei, no cante nós passa cem, cê é bonito e bagunça,